Tá muqueado aqui, vou pegar alguém, fica vendo Caraca, errei tudo Toma, ferreira Fala, meus amigos, beleza? Nerdando no ar, mais um Nerd One E vamos de novo aqui pra mais um Team Deathmatch Então aqui, retiro de Hainan Cada equipe por si Então bora Vou jogar azeitona nos gringuei O guerreiro já morreu aqui O guerreiro Podia aguentar, irmão, um pouco, né? Entramos revivendo, vamos ser o bom samaritano Só quero a estrelinha de bom samaritano aqui O cara fica aqui em cima, esperando subir Aí eu vou subir e ele vai me matar Os caras ficam escondidos Ó, lá na frente Tem sniper lá fora, você vê? Team Deathmatch, o cara fica de sniper lá Ó, ali, ó Ó, 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 morreu Ó, final 89 Mais um salve, mano Joguei com você na outra partida, hein? Só os gringuei O que é isso aqui? Nada Opa, tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó, vai aparecer e vai morrer Cadê? Ele tá bloqueado aqui, ó Não, não tá Cadê os caras, mano? Esse mapa aqui Tá tudo bloqueado Opa O meu susto Que susto, guerreiro Achei que ia bater as botas agora Ó, tá aqui na frente Tá aqui na frente Se não matar, eu mato Ó, matou o guerreiro Matou o guerreiro Tá aí, mano Tá aí Deitado aí, ó Ó, já revivo o guerreiro Tem amigo médico, tem tudo Mais uma dica, mano Evitem andar em campo aberto Não tem costas na parede Se for dar as costas Ó, tem um cara ali, ó Ó, morreu Se for dar as costas Ver se... Ó, ó Virou as costas e morreu É isso aí Esparta ainda Amigo, amigo Amigo Esse cara tá vindo do outro lado Aqui, ó Ó, tá lá embaixo Ah, não É amigo Às vezes demora Pra acender o... Olha o cara parado Ali na escada Esse aí é um... Verdadeiro filho da puta Ficar ali parado Esperando Esperando o nerd Passar Vamos lá Vamos lá Travanca Travanca Tudo aqui em cima Tudo aqui em cima Ó Joga a granadinha Atrás, caramba O mesmo cara, ó Caramba O cara gosta de pegar os outros Tá na moquiada, mano Gator 1903 Tá velhinho, hein Pra jogar BF A gente fica morrendo muito Isso aí Não vai ser muito bom, não Só tamo correndo Que é um tarado aqui É o que eu falei Num outro vídeo Aí eu... Tem um cara aqui Lanterna ali Não é sempre, ó É o mesmo cara, quer ver, ó Ó Tá matando todo mundo, ó Ó Olha lá Revanche, Gator Ó Ó, faquinha Faquinha porque Até faquinha no deathmatch rola Rabona Ó, tem um cara ali, ó Ó Tá moquiado aqui Vou pegar alguém, ó Fica vendo Olha lá Caraca, errei tudo Toma, Ferreira Um salve pro Ferreira aí Se passar pelo vídeo Já se inscreve no canal Nossa Ó o cara ali Nossa, eu tô errando muito tiro hoje, mano Cadê meus amigos médicos Tá tudo espalhado o povo aí, mano Por isso que é bom andar junto com os caras Você anda meio separado Você até consegue matar mais Só que se você morrer Não tem ninguém pra reviver Tá aqui, ó Ah, pega Quem tá atirando? Quem tá atirando? Não tô vendo Ó, ó o guerreiro vindo aqui Nossa, tem um sniper ali Morreu, morreu Foi recarregar, morreu Vamos rever o guerreiro aqui Levanta e corre Que tem sniper aí, mano Tá em cima Morreu, morreu Rabona, morreu Não aguenta Bebe leite Vamos dar uma carguinha aqui Vai vir um Rabona aqui de novo, mano Quer apostar quanto? Ó, vem vir um cara ali Sai daqui Ficar em campo aberto não Não, não, a gente morre Dá paradinha aqui Ver quanto que tá 7 barra 3 Tá bom Tamo posicionado Tá bom ainda Ó, o cara aqui em cima Eita, pega Tá lá na frente Ó Olha só Eita, pega Joga aqui, joga aqui Não vai dar pra rever o Diego, não Ah, caramba Ah, caramba Errei os tiros Tô ruimzão hoje, hein Mas não é por isso que vocês não vão dar aquele like no vídeo, né Tô ligado que vocês Tá junto, tá junto Nem tudo são flores Nem tudo são flores Olha o Guerreiro Olha o Guerreiro correndo Vai matar não Vai matar não Ó, Afina Mais um salve pro Afina aí Ó, morre o Guerreiro Olha só Ah, vamos reviver aqui Cadê o outro que tava aqui? Ah, não é Quase deu um choque na Claymore Ó o cara lá atrás lá Vai morrer, Guerreiro Vai morrer aqui, ó Nossa Morri Caraca, mano Isso aí até doeu Até assustei Olha que apareceu Uh, quem tem amigo médico Tem tudo Não tô falando, mano Caramba Opa, vamos dar carguinha Dar carguinha Carregou Vem subindo os caras aqui Já vamos matar Caramba O cara fica deitado Vai morrer Seus Mocorongo Vai ficar parado aí, mano O cara quer ficar de campo Ó, ó Ficar jogar granada É porque tá aqui atrás Vai morrer Vamos reviver o Guerreiro aqui Vê, vocês tem que ficar atentos Da onde vem as coisas É senso de direção isso Tem um cara aqui Ih, caiu um morto já Ó, tem gente correndo aqui, ó Ó, morreu Ah, quer subir e pegar na muquiada Caramba Que que é isso? Eita Eita Tô sangrando Ai, mano Deu revanche pra ele ainda, hein Ô, Javier 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 Opa Quem tem amigo Mete em tudo Ó, o cara aqui Ó, o cara aqui Mata Ué, carrega aí, filho Carrega Vamos reviver o Guerreiro Que me reviveu aqui É isso aí Eita Mas quase foi, moço Quase foi, moço Até errei aqui Só mais cinco Guerreiros Bora lá, time Bora lá Tá pra cá Tamo pra cá Não tá pra lá Tá pra cá É sempre o lado contrário Que eles aparecem Ó Ó Ó Morreu Que atirar Todo Tortugator É isso aí Galera Se curtiu Deixa aquele like No vídeo Que ajuda pra caramba Beleza Vamos ver Quanta gente Que ficou aqui Ó Abriu bastante coisa Tem Bastante pontinho Ó Doze barra quatro É isso aí Quer jogar junto Adiciona aí Na live Nerdando Se quiser jogar Na Steam Adiciona lá Nerdando Também Segue as redes sociais Aí pessoal Facebook Barra Nerdando .com.br Instagram Nerdando .com.br Beleza Vou ficando por aqui Aquele abraço A todo mundo Até mais Fui